Ah, moleque! Nesse vídeo a gente vai falar sobre Apple One. Apple One nada mais é que um pacote de assinatura da Apple. Um aplicativo que você paga um pacote de assinatura da Apple, tá? É várias assinaturas e uma só com preço menor. O que seria isso aí? Deixa eu explicar pra você. Sabe o iCloud? O iCloud é uma assinatura da Apple. Sabe o Apple TV? O Apple TV é uma assinatura da Apple. Sabe o Arcade? É uma assinatura da Apple. Apple Music é uma assinatura da Apple. Fitness Plus é uma assinatura da Apple. O que a Apple fez? Você que usa o iCloud, você que usa o Apple Music, você que utiliza Apple TV, você que usa o Arcade, você que usa o Fitness Club, se você assinar Apple One, você vai ter tudo isso com um preço menor. Tá entendendo? Se você assinar tudo separado, você vai pagar um valorzão. Mas se você pagar só o Apple One, que já tem tudo, você vai pagar um valor menor. O que acontece é o seguinte, pro cara que já assinava tudo, tava bom pra Apple, beleza. Isso aí a Apple vai perder dinheiro. Mas pra um cara que não assinava nada e agora ele tem a chance de assinar tudo, vai fazer com que ele assine o Apple One, que tem todas as assinaturas Apple dentro dele. E também você pode fazer o pacote familiar. O que é esse pacote familiar, Felipe? Esse pacote familiar é que você pode utilizar a Apple One sozinho, porém, junto com sua família. Esse é o pacote familiar. E também tem o pacote individual. Esse pacote familiar é um pouco mais caro, mas você pode repartir com você e mais cinco. Ou seja, aquele valor que é de valor individual é 26 por mês. Agora, você pagando R$ 37,90, você consegue compartilhar essas assinaturas com você e mais cinco. O Fitness Plus ainda não tá nesse pacote da Apple One. Nesse pacote da Apple One, só tá o Music, TV, Arcade e iCloud, beleza? Só esses quatro por enquanto. A tendência é entrar mais assinatura dentro do Apple One. Não sei se você sabe, mas a título de curiosidade, a Apple ganha muita grana vendendo serviço. Não sei se você sabia disso, mas um dos carros-chefes da Apple hoje em dia é vender serviço e não o iPhone. Essa aí, né? Essa aí você não sabia, né, papai? Cachoeira! Então, esse é o intuito do Apple One. Ainda não tá valendo, mas já já vai valer. E você pode acessar isso aí no seu iPhone e assinar essas quatro plataformas que eu falei pra você. Apple TV, Apple Music, iCloud e Arcade. Gostou do inglês? Eu também não sei falar. Tamo junto! Deixa um like, deixa um comentário pra armar a nós. Se inscreve no canal e eu te espero num próximo vídeo, meu querido. Felipe, posso te acompanhar no Instagram? Deve. Tá na descrição do vídeo. Valeu, cachorreira! Tchau, tchau!